Olá, amores do meu Brasil! Cheguei para mais um vídeo, minha gente, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui de boa trazendo para vocês grandes lançamentos aí que fizeram sucesso, né, 2020, 2021, até antes de 2020, 2019. Enfim, hoje o intuito do vídeo, o objetivo do vídeo é te dar uma força, te dar uma luz. Para você que está chegando agora no mundo da perfumaria, está perdida, sem saber o que adquirir, por onde começar, nesse vídeo eu trago grandes lançamentos, gente, foram assim, ó, lançamentos maravilhosos e eu tenho certeza que um ou dois ou três vai te agradar aí e se teu gosto for parecido com o meu, possivelmente, tem grandes chances aí de você gostar, né, logicamente que perfume é gosto, perfume é pessoal, de repente eu falo aqui, eu enfeito, você vai lá, compra e não gosta, experimenta e não gosta, então isso é muito relativo e por isso que eu digo sempre, vá testar o perfume, deixe de historinha. Vamos começar com um poderoso, gente, um dos que faz parte assim da minha vida, glamour diva, totalmente divônico, para você usar edivar mesmo, sabe aquele perfume para você usar edivar com todas, todas, todas as honras de uma mulher feminina poderosa? É esse aqui, gente, saída fresca, laranja, bergamota, amora, trazendo toda uma circulência, esse perfume foi inspirado, é trabalhado em volta da cereja turca, você sabe que a cereja traz todo um doçô, né, adocicada, mas a cereja que está aqui dentro, gente, eu não acho ela tão carnuda, eu não acho ela naquele ponto de compota, sabe, natural, eu não acho, eu acho ela um tequinho mais sintético, mas não desmerecendo, não dizendo que a fragrância é ruim por conta disso, é um baita perfumão, gente, baita perfumão mesmo, aqui dentro, além da doçura dessa amora, da cereja, temos a baunilha aqui, temos o patioli, tem uma floralidade da gardênia, do jasmin, um teco amadeirado aí das notas de fundo, é um perfume lindo, bem construído, sim, bem construído, sim, eu amo esse perfume, as notas que saem de saída, que saem de saída é boa, as notas que você sente logo ao borrifar, é esse frescor, bergamota, laranja, flor de laranjeira, acho que é por isso que eu amo tanto, então o glamour diva, ele chega assim pra divar mesmo, sabe aquele perfume primeiro encontro, que tu quer ir arrasar com o boi, deixa aí, primeiro não, vamos por partes, glamour diva pro segundo encontro, né, o primeiro encontro, tu vai assim, como quem não quer nada, comendo pelas beiradas, com aquele perfume mais sutil, mais delicado, sem espantar o boi, né, no segundo tu já vai com esse aqui, que é algo mais matador, algo mais assim, feminino, sabe, assim, chega chegando mesmo e pá, e pronto, que tu vai arrasar com esse perfume, glamour diva, maravilhoso, o segundo, ainda nessa família dos glamour, esse aqui, o glamour love me, esse aqui, pronto, pronto, esse aqui pro primeiro encontro, meu amor, aquele que você quer chegar assim na sutileza, na delicadeza, sabe, sem mostrar as garras, deixa pra mostrar as garras do segundo encontro, que aí tu vai mostrar pra que veio mesmo, né, primeiro encontro, segundo encontro, ó, perfeitinho demais, love me e diva de o boticário, assim arrasam, esse aqui tem um cheirinho atalcadinho, gostoso, leve, fresco, sabe aquele perfume pra você acordar, tipo assim, nossa, não sei se tá cheirosa, aí você vai falar assim, não, acordei agora, nem tomei banho, nem passei nada, sabe aquele cheiro que vem de dentro, cheirosinho, love me, maravilhoso, gente, maravilhoso, nada assim pra 24 horas, né, a intensidade é leve, a proposta é leve, um tiquinho atalcado, amo, cheirinho natural de pele, aquele cheiro bom que vem de dentro, e esse aqui mais intenso, mais muleirão, pra você seduzir a criatura aí, e deixar ele tá babando, né, de queixo caído assim, porque a gente é dessas, a gente provoca mesmo. O terceiro perfume ainda na casa do boticário, Free Hugs, esse aqui não tem como não agradar, gente, até mesmo aquelas pessoas chatas, pessoas enjoadas, pronto, que não gostam de qualquer perfume, né, que tem, que escolhem, que não nada agrada, não tem pessoas assim, que nada agrada, não gostam de nenhum perfume, não gostam de nada, você quer apresentear essa pessoa, vai de Free Hugs, que eu tenho certeza que tem grandes chances de você agradar. Esse perfume é um chipre, tá, tem a construção de um chipre, só que assim, é algo mais leve, não é algo muito terroso, tem um chipre que é bem terroso, esse aqui é algo mais leve, dia, gente, tem lavanda, tem limão na composição, tem a nota de pêssego, tem aldeídos, o que que o aldeídos faz? Ele deixa o perfume mais vivo, mais luminoso, mais vibrante, sabe aquela coisa viva? Tem violeta também, tem langlang, tem jasmin, e tem a tuberosa, mas assim, não te preocupa, porque a tuberosa que tá aqui, ela não é aparecida demais, não se amorça demais, vocês sabem que a tuberosa é a vedete, né, da perfumaria, gente, ela é bicha, ela sobressai em tudo, mas aqui ela tá assim, ó, contida, ela tá mais calma, ela não aparece, pelo menos eu não consigo sentir, então aqui a tuberosa, ela não se amostra tanto, pra vocês entenderem. Então o Free Hugs é maravilhoso, um cheirinho fresco, de pós-banho, cheiro de roupa limpa, de conforto, nada de amaciante, tá, gente? Aquele cheiro de abraço, abraço, é isso. Tem como agradar 100%? Tem, o Free Hugs é maravilhoso, amo, ainda na casa do Boticário, vamos falar logo de uma, depois a gente continua nas outras, né? Boa noite da linha Cuide-se Bem, boa noite, eu começo a gravar vídeo, os cachorrinhos da rua começam a sobressair, som de vizinho, a mulher passou aqui agora há pouco xingando o marido, né, cara da miséria, bem assim, ela chamou o marido, então assim, gente, ó, interior, meu amor, tudo isso tu vê por aqui, Jacobina, sabe Curva de Rio? Eu moro num lugar, sabe Curva de Rio? Sabe o que é Curva de Rio? Vou explicar pra dúvida aí, Suze e os seus lindos, Suze também é cultura, tá, gente? Curva de Rio é o quê? Quando o Rio faz a curva, junta o quê? Plástico véio, papel véio, tudo, tudo que não presta naquela curva, então é Curva de Rio, que é a que já passou de tudo hoje, tudo, tudo, mulher xingando o marido, cara da miséria, passou aqui na janela xingando, eu escuto tudo, cara da miséria, é som ligado de vizinho, é cachorro latino, é tudo que a traqueira tem por aqui, que passa por aqui, e a gente só se diverteu, olha que eu dou risada sozinha das loucuras, gente, olha, é carro do veneiro pão, é carro veneiro sorvete, é carro do gás, é carro do leite, é carro da verdura, é carro de quem mais, que vende tapaué, é uma oferecida de cesta básica, é crediário, é tanta coisa, que se tu botar o banco na porta, tu faz a tua feira, fica de baldia todinho, só olhando as coisas que passam, pra tu se divertir, porque essa rua minha é uma diversão, tem hora que incomoda, enrita, mas enfim, né, vamos voltar aos perfumes, sua louca, mas gente, ó, eu tinha tudo pra chegar aqui no automático, ligar a câmera aqui, falar com vocês assim, compra, experimenta, não, aqui eu procuro distração, se eu conseguir tirar um sorriso ou outro, o seu aí pra mim já tá valendo a pena, e o vídeo fica muito mais leve, né, então vamos voltar pro Body Splash, boa noite, da linha Cuide-se Bem, gente, olha, falei do Free Hugs, cheirinho limpo, cheiro de conforto, cheiro, ai, e esse aqui, boa noite, menina, o que que eu tenho pra falar pra você, gente, o diferencial desse Body Splash, sabe qual é? É que ele foi desenvolvido exatamente pra esses momentos de grande estresse, mas isso não quer dizer que você não pode usar pra qualquer lugar que você vá, sabe, ele foi especialmente desenvolvido pra esse momento de estresse, pra te ajudar na hora do sono, na hora do relaxamento, sabe, você que passou o dia todo trabalhando com aquele chefe chato, aquele povo chato do trabalho, não tem? Tem uns trabalhos, gente, que é o ó, pelo amor de Jesus Cristo, Senhor, me salva que eu já trabalhei num lugar, menina, só tinha mulher e só rolar fofoca, porque tu sabe, né, não tem mulher, os burburinhos rolam, as bichas falam mesmo, então assim, tem uns trabalhos que é estressante, então só o boa noite dessa linha Cuide-se Bem, pra te dar uma relaxada, fazer você dormir melhor, ó, é maravilhoso, tá, gente, olha o meu, já usei tanto, 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 Brasil, e esse aqui tem camomila, tem lavanda, tudo que proporciona aí um relaxamento saudável, né, gente, muito maravilhoso, vamos falar agora de quem? De sairmos de Boscário? Ainda não, vamos permanecer na loja de Boscário, vamos falar do Liz, Liz, polêmico, né, agrada uns, desagrada, outros amam, e eu sou dessa galera que ama, viu, esse aqui eu queria tunel dele, tem tunel de Liz? Tem tanque de 300 mil litros de Liz? Pois é, minha filha, eu queria estar dentro desse tanque, porque é um perfume lindo, gente, esse Liz, ele traz na composição laranja, um laranja meio amargo, eu sinto algo de amargor, logo quando eu borrifo, e foi isso que me estranhou, quando eu conheci, mas depois eu me acostumei e amei, tem açafrão, tem bergamota, traz o que? Frescor, tem íris, tem verte, tem mousse de leite, e tem baunilha, pensa num perfume lindo, 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 eu sinto ele horas parecidas, conhecido ao Bacara Rouge, de Bacara Rouge 540, que eu não conheço, mas através do contratipo da Nuanciello, que é o, o, como que é o nome do contratipo da Nuanciello, pelo, eu vou me perder nesse vídeo, como que a pessoa esquece, gente, como que a pessoa esquece o nome do contratipo da Nuanciello, enfim, é o contratipo da Nuanciello, que se inspirou aí no Bacara Rouge 540, eu esqueci, porque é tanto perfume, vocês não, vocês não, a mente da pessoa que é uma só, gente, tem o que dar um branco, então, o liso, ele tem essa característica inspirada, aí sim, me lembra muito, muito, muito mesmo, esse perfume que eu citei pra vocês, que é um perfume de nicho, Bacara Rouge 540, e me traz memória do da Nuanciello, que eu esqueci agora, tá, se alguém lembra aí, deixa aqui abaixo, me ajuda, por favor, que a pessoa deu um branco na mente, então, é maravilhoso, gente, eu não disse que são parecidos, tá, ele vai nessa linha olfativa aí, do perfume inspirado da Nuanciello, ao Bacara Rouge 540, tá, maravilhoso, maravilhoso, gente, eu já recebi tantos elogios com esse perfume, tanto, o hidratante meu, tá só um pequinho pra acabar, e assim, já dói no coração, só em pensar, tava na casa da minha mãe uma vez, uma certa vez, e a mulher que sentou lá atrás da gente, afinal de itá, a gente sempre, interior, a gente senta onde nas portas, bota a cadeira lá pra sentar, tá muito quente dentro de casa, mãe, bora sentar um pouquinho lá fora, mulher, bora, tricotar, conversar, aí vai chegando a vizinha, vai chegando o outro, a mulher que se aproximou da gente, chegou e falou assim, nossa, que cheiro é esse que tá vindo aqui, quem tá com esse cheiro? E eu, eu fiquei assim, aí minha mãe falou, deve ser minha filha aqui, e eu tava, ela falou, é o Liz, né, eu falei, é esse mesmo, ela disse, menina, esse perfume combinou muito com a sua pele, se fosse você só usava ele, tá vindo um cheiro maravilhoso aqui, e é tudo isso, gente, eu sei que tem muitos que não gostou, respeito, mas eu amo o Liz, faz parte da minha vida, faz parte da minha vida, vamos falar agora de quem, meu Brasil, Eudora, trago pra vocês, como um dos melhores também, Chique Cherie, gente, esse perfume é lindo, floral frutal, chique, fixa bem na minha pele, eu consigo dormir com ele, acordar cheirosa, sabe, eu acordo descansada, cheirosa com esse perfume, descansada, porque ele me traz uma coisa boa, sabe, uma energia boa, traz algo bom, que me faz eu dormir, cheirosa, acordar cheirosa, Chique Cherie, floral frutal, com pele em evidência, maravilhoso, sabe, Cherie, Paris, você dormir e acordar assim, imaginando em Paris, uh, Chique Cherie, maravilhoso, floral frutal, lindo, encantador, fixa bem, você dorme com ele, acorda com ele, cheirosinho, tá gente, ele tem esse poder, vamos agora falar de quem, Casa Marroga, de Marroga, eu trouxe aqui, gente, é sacada perfeita essa da Marroga, nem colocar os perfumes em frascos escuros, você sabe que em frascos escuros, além de proteger a fragrância, macera melhor, né, macera, macera melhor, então esse aqui é o íris e flor de laranjeira, esse aqui é minha cara escrita, cagada e cuspida, como diz aqui da Bahia, é cuspida meu cheiro, gente, esse aqui é o meu cheiro da vida, elegante, sofisticado, rico, me sinto rico, milionária, com esse cheiro maravilhoso, íris e flor de laranjeira, no melhor estilo, bela adormecida, como assim, sua louca, bela adormecida, não tem nada a ver, personagem, não tem nada a ver, também colocando na mão da perfumaria, coloca o si, gente, no melhor estilo, bela adormecida, como assim, esse perfume, te perfuma antes, te perfuma durante o teu sono, aquele sono profundo, sabe, aquele sono sem problema, sem estresse, sem pesadelos, sabe aquele sono profundo, esse perfume, ele tem esse poder de te perfumar antes, durante esse sono profundo, e depois, porque tu acorda sempre com aquele cheiro maravilhoso, então é no melhor estilo aí, bela adormecida, pra você acordar cheirosa, rica, poderosa, aquele cheiro bom, sabe, de pele, tipo acordei cheirosa, maravilhoso, gente, aquele cheiro natural que vem de dentro, eu amo a flor de laranjeira, eu amo a íris, e aqui, meu amor, essa junção aqui, não tinha como dar errado, gente, se destaca essas duas notas, além das outras, lógico, mas essas duas, elas passeiam assim, pela minha pele, essa pele de glow, pele de rica que eu tenho, ô senhor, salve-me, pessoa delira, outro dia, veio uma pessoa e falou, nossa, como você vive no mundo da fantasia, meu amor, deixa eu viver no mundo da fantasia, porque a realidade, tá tão cruel, tá tão difícil, então a gente navega mesmo, pelas fantasias da vida, e é um perfume aí, no maior estilo, bela adormecida, pra tu dormir, acordar cheirosa, aquele cheiro bom, de riqueza, sabe, maravilhoso, e agora, deixa eu finalizar logo, com o boticário, né, e depois eu falo da outra, Babalu, Bubalu, Babalu, como você queira pronunciar, que a gente não tá pra discutir, é pronúncia, né, então, gente, ó, o que não falta é novidade desse mundo da perfumaria, todo instante chega lançamento, todo instante chega coisa nova, né, a todo instante vem coisas aí, alguns especiais que a gente ama, outros nem tanto, né, e foi assim, um overdose de perfumes gourmand, tá sendo assim, um overdose, modinha, de perfumes doces, gourmandizados, né, enfim, acho que não teve tantos perfumes doces, como tá tendo agora na atualidade, nesses lançamentos aí, e o Boticário traz pra nós aí, uma parceria com a Babalu, esse aqui, gente, cuide-se bem, arrasou, trazendo essa linha dentro da, da linha dela lá, né, colocou a Babalu, só que assim, digo uma coisa pra tu, esse perfume é polêmico, sim, polêmico na fragrância, por que, Suzy? Porque não é o cheiro da Babalu, não, aqui tem cheiro de tutti-frutti, algo de tutti-frutti tem, não tem como dizer que não tem o tutti-frutti aqui, mas não é o cheiro da Babalu, do recheio da Babalu, então assim, polêmico pela fragrância, polêmico pelo tamanho do frasco, olha o tamanho do frasco, né, meio foquinha, polêmico por tudo, esse Body Express, tem gente querendo jogar na parede, tem gente querendo queimar, tem gente querendo se rasgar por conta disso, que comprou achando que era o cheiro da Babalu, e não é o cheiro do tutti-frutti, gente, só te digo uma coisa, eu gostei, gostei, não amei não, tá, não volto a comprar mais de forma alguma, pra mim parou aqui e ficou, não volto a comprar mais, esse aqui vai ser o último, se eu gostei, gostei, agora tem outros parecidos aí, então não acho necessário comprar ele novamente, sabe, cheiro bom, cheirinho fresco com mandarino na saída, tem jasmim, tem algodão doce, tem moranguinho, é o cheiro do tutti-frutti, meu amorzinho, mas não é o cheiro que tá na chiclete Babalu, é gostosinho pro dia, eu consigo usar, já usei bastante, mas o cheiro da Babalu mesmo, tá no gloss, no gloss, eu consegui comprar o gloss, então, uma linha que gerou grandes, grandes, grandes expectativas das pessoas, né, porque imaginaram assim, cheiro de infância, Babalu, infância, anos 80, Babalu, então, mas aí, né, muitas pessoas se deparou com, com o cheiro do tutti-frutti, nada a ver aqui no Body Splash, no hidratante, na calda de banho, na calda de banho tem até um cheirinho parecido, mas o cheiro real da Babalu tá no gloss, não tem quanto correr, e por fim, vamos falar da Natura, Natura que não podia faltar, não pode faltar, biografia Inspire na minha vida Brasil, perfume de base extremamente leve, com uma luminosidade, com um frescor gostoso, com aquela coisa, aquele cheiro nude, tipo a cor de cheirosa também, sou limpinha, tô cheirosinha, aquele cheiro bom que vem de dentro, natural, sabe, a cor de cheirosa, o pessoal vai falar, nossa, que você tá cheirosa, menina, nem passei nada, sabe, Inspire, maravilhoso, pra você vivenciar o seu dia, trabalhar, ir pra academia, qualquer lugar, vale a pena ter ele na sua coleção, tá, e por fim, vamos falar de dois, abri a sessão aqui, pra colocar o Crisca Jeans, porque ele está promocionado, e Natura trouxe novamente, soube aí, pela boca pequena, já vi na revista, que está R$ 79,90, vale a pena a Suzy, vale, pelo menos pra mim, e outro que eu queria tonel disso aqui, litros, porque ele tem um cheiro fresco, atalcado, cheirinho de roupa jeans, é assim que eu defino, pra tu entender, cheiro atalcado, com cheirinho de roupa jeans nova, aquela calça jeans nova, que tu compra, aquela jaqueta nova, será que tá dando pra vocês ouvir, no meu microfone aí, gente, deixa eu ouvir aqui um pouquinho, cheirinho atalcado, de roupa jeans nova, fresco, dia, maravilhoso, eu amo, tem gente que odeia esse perfume, mas eu não sou todo mundo, então eu uso e amo, e já tô avisando pra vocês, que está sendo vendido novamente, aí por R$ 79,90, pelo menos, até hoje, que eu vi na revista, tá gente, e esse aqui é o Delírio, Crisca Delírio, meus dois perfumes assim, dessa linha, se fosse pra escolher, eu ficaria com esses dois, tá, o jeans e o Delírio, menina esse Delírio, esse Delírio, é pra tu passar e delirar, com esse cheiro de pipoca gourmet doce, ele foi inspirado no cheiro da pipoca gourmet, que você fica assim, de olhos fechados, sentindo o cheiro, pipoca gourmet, com creme de baunilha, Brasil, ai, que delícia, pipoca gourmet, creme de baunilha, um toque do cumaru, gente, a saída dele não é totalmente doce, a saída é fresquinha, como se fosse limão, eu não sinto propriamente o limão espremido, eu sinto raspinhas de limão, aí vem essa, essa pipoca gourmet, com esse creme de baunilha, com o toque do cumaru doce, arrasou Natura, dois perfumes da minha vida, Crisca Delirio e Crisca Dins, ok, dito isso, falei tudo isso aqui, mostrei pra vocês um pouquinho do que há de melhor, nos lançamentos, alguns mais atuais, outros não, enfim, decidam aí, se você já tem, se você se conhece, pelo menos nas minhas percepções, foram lançamentos assim, arrasadores, e que não pode faltar na coleção, né, numa bela coleção e que se preze, então é isso, fique por aqui, um grande beijo, muito obrigada por ter assistido o vídeo, por ter ficado comigo, que a gente vai se encontrando, vai se falando, porque aqui é bom, gente, aqui é bom, desculpa as loucuras, você sabe que eu moro na cidade do interior, interior do interior do interior, e aqui tudo rola, como eu já disse, enfim, um beijo, fiquem com Deus, tchau.